Oba! Tudo bom? E bem-vindos de volta, bro! Alá, galera! Dessa vez o vídeo é um pouquinho diferente. Eu e a Note, a gente tava jogando umas 2v2 e a gente conseguiu executar umas coisas bem divertidas aí. Então eu decidi fazer uma pequena montagem pra mostrar pra vocês o que a gente conseguiu fazer aí. Espero que vocês gostem. Fica aí com o vídeo. Tchau! Tchau! Boa! 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 Nossa, esse Thresh acertado eu ia ter ficado bem triste. Vai com calma, vai com calma. Cuidado. Mais! Caraca, que tenso que eu fiquei. Fiquei muito tenso, mano. Fiquei muito até isso. Eu também. É nóis! É nóis! Diamante! Do Z, 2001. Eu ia falar 201. Olha lá, não sei... Eu não sei números. Finalmente! Depois de uma longa jornada... Depois de trato caído. Você cair e descer. Yes! Quase sem wins. Que vergonha. Desculpa. Não é nada. É nóis! E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica no gostei aí embaixo. Finalmente, hein? Borda de diamante. Season que vem é bordinha de diamante, rapaz. E obrigado aí. Note carrega mais. Valeu! Falou! Falou! Falou!